Pessoal, bom dia aí, ó. Tá vendo aí os noticiários, a televisão aí? Não tô vendo a Globo, a Record, a Bandeirantes. Ninguém tá falando nada sobre aí a descoberta do mandante do assassinato da Marielle Franco, hein? Tá todo mundo caladinho, né? Se fosse o filho do Bolsonaro, ou o Bolsonaro hoje tivesse metido esse negócio aí, ó, era a primeira mancheta, tava todo mundo inteiro falando, hein? E agora? Cadê os ministros do Supremo, o pessoal? Ficou feio aí pro PT isso aí, hein? Agora, imagine vocês, vocês descobrirem mais tarde aí que o esquema do dia 8 lá, que quebraram tudo, não foi o pessoal da direita, hein? Foi alguém mandado aí pela esquerda. Já pensou se descobrir isso aí? Não tô dizendo que é, mas se descobrir isso aí, como é que vai ficar aí? Vai ficar um camuxinho de novo? É? Que a verdade aparece, sabe? A verdade aparece. Uma hora vai aparecer lá os caras que quebrou, alguém vai cair aí, vai acabar indo preso, alguém vai conhecer algum deles aí, eles mesmo vão comentar, e aí vai aparecer isso aí, uma hora vai aparecer, gente. Aí o verdadeiro pessoal culpado pelo quebra-creva do dia 8. E aí, todo mundo que tá preso lá vai ser indenizado aí pela nação aí, vai ter que indenizar cada um, né? Dar uma grana pra cada um aí, dar um cala a boca, que vai ficar feio, hein? Na época da ditadura, gente que nem apanhou hoje, alega que apanhou, que foi torturado, foi preso, recebeu indenização. Imagina daqui uns anos aí, esse pessoal do dia 8 aí, vai todo mundo ficar rico. Vai encher o bolso de grana. É isso que acontece, mentira teve pé na curta, não adianta. É isso que acontece, mentira teve pé na curta, não adianta.